E aí gente, começando mais um vídeo aqui nesse canal Mais uma aventura aí nessa jornada E agora a gente já tá tomando um café bem reforçado Olha só, fizemos uma crepioca aqui com frango E hoje a gente vai fazer a trilha das piscinas naturais Aqui da Barra da Lagoa Gabriel, tá bom esse negócio aí? Tá ótimo A gente fez uma crepioca com frango, né? Frango e requeijão no meio As águas já estão preparadas aí pra essa trilha congelada Que a gente colocou ontem à noite, né Gabriel? O tempo não tá muito bom, olha aí Tem um pouquinho aqui de sol, mas olha pra cá Não sei se vai chover, se vai dar sol, vamos ver aí Já que hoje a gente não vai fazer essa trilha sozinho A gente vai ir junto com o casado argentino Que eles estão aqui do ladinho de nós E a gente conversou ontem à noite E eles também iam pra lá Então a gente combinou de ir junto Aí a gente vai ir E quem sabe a gente aprende um pouquinho de espanhol E eles aprendem um pouquinho de português, né? É isso aí galera, já estamos indo Em direção à trilha aí das piscinas naturais, né? Isso aí, da Barra da Lagoa E ali tá o casal de amigos nossos O Cláudio O Pedro e a Cláudio Isso Eles são argentinos E a gente tá hablando um pouco com eles Pra tentar compreender um pouco mais essa língua espanhola É a entrada da Barra da Lagoa, pessoal Os barcos entram de lá pelo mar, né? E vão até ali em cima Se não me engano, não sei se não vai até a Lagoa lá em cima também Mas o nível tá meio baixo Porque, segundo o pessoal falou Lá naquele trapiche Não sei se vocês vão conseguir ver Lá no fundo, lá Aquele trapiche lá, ele fica cheio de água E ó, como a água tá longe dele Então quer dizer que a maré tá Tá descendo Tá descendo Tá descendo O ideal é vir de tênis, né? Como sempre Qualquer trilha Deve vir com calçada adequada No meio do mato Pode ter bicho Pode ter um monte de coisa Então estamos aí Equipados, inclusive Com o tênis da Wynn, né? Lá da Marlo Calçados E Francisco Beltrão Que patrocinou esses tênis aí pra nós São parceiros de viagem aí Do Tommy Room Isso aí E pensa nos tênis bons Confortáveis, minha gente Pelo visto a maré aí tá bem baixa, né Gabriel? A maré tá um pouco mais baixa que o normal, eu acho Que aqui deve vir mais água E o pessoal vai ali, né? Fala que a piscina natural é ali Mas Aqui não é tão piscina natural Quanto lá em Bomins Nessa cultura Que a água ficava tipo paradinha, sabe? Aqui a água do mar Se entra mais constante, eu acho, né? Isso Voltamos então das piscinas naturais Isso aí Passamos no mercado Comprar uma cebola Porque tá caro, né? Ontem a gente fez um almoço ali, né? Com o Denilson E a esposa dele E sobrou uma carne de gado Que a gente já fez no carreteiro ontem Ficou uma maravilha E também a gente pegou Ele deu pra gente um pedacinho de carne de porco Aí a gente vai cortar aquilo lá E fazer fritinho Carne de porco Com arroz e purê de batata Aí não tinha cebola Pra fazer a carne de porco frita E eu falei Vamos, vamos passar a hora Comprar cebola Chegamos lá 4,99 quilos Eu falei, vamos pegar uma, né? Vai dar pra duas refeições Deu um real e... Um e trinta Um e trinta a cebola Sobre as piscinas naturais O que a gente tem pra dizer é que Dessa vez que a gente foi Não valeu a pena Porque na verdade Não tinha lugar lá pra entrar na água Tava bem perigoso Acho que a maré tava muito baixa Não tava tão bonito Ainda que a trilha Ela é bem curtinha Só 800 metros, né? Então foi de boa E agora pra se refrescar Antes do almoço A gente vai fazer um tererê Aqui na Kombi, né, Gabriel? Que faz dias que a gente não toma um tererê Tchau, tchau E o Pedro e a Cláudia estão indo embora Eles são um casal argentino Deram algumas dicas pra nós aí Eles viajam com essa sprinta E uma... Um pero Um pero Que é uma cachorrinha Chamada... Como é que é o nome dela mesmo? Ai, eu esqueci o nome Mas ela é bem bonitinha E essa é a avó deles Agora eles vão ir lá no camping Que a gente tava lá Lá no recanto do Santinho, né? No recanto do Santinho Eles vão lá e pretendem fazer a trilha do Morro das Aranhas também Isso aí A gente indicou o camping e a trilha E eles vão seguir os passos aí Isso aí A gente já trocou contatos aí Instagram, telefone e tudo mais E o legal é que quando a gente estiver lá na Argentina A gente já tem um contato de pessoas que conhecem a Argentina muito bem Porque eles fizeram toda a Argentina antes de sair de lá Então eles passaram o número de telefone Se a gente tiver qualquer dúvida A gente pode chamar eles e conversar com eles E foi muito legal essa experiência Porque a gente conversou aí Desde ontem de noite, né Hoje de manhã, amanhã inteira aí com eles Conversando e tentando entender O espanhol Que a gente não tem curso Nunca falou espanhol A gente entende quando eles falam devagar, né? E foi bem legal essa experiência Isso Eles falam bem o português ainda Tipo, eles falam o portunhol, né? Mas eles falam bem, cara Eles entendem bem o que a gente fala e tudo, né? Lá no camping tinha um argentino Que tava viajando de barraca Ele veio de avião e tava de barraca Ele é advogado na Argentina Um cara bem gente boa também Mas ele fala o argentino, o argentino Não fala... Ele não entendia Ele falou espanhol mesmo Ele não falava, tipo, um pouco de brasileiro Aquele portunhol misturado, sabe? Ele falava língua clássica Daí era complicado, cara Pra entender Mas a gente foi se entendendo aos poucos Ainda que hoje tem uns recursos aí, né? Tem o Google Tradutor Que funciona sem internet Então a gente vai se virando dessa forma A gente ainda tá no Brasil Mas aqui no litoral A gente já tem há muito A presença de argentinos e paraguaios Principalmente argentinos, na verdade Tem bastante argentino aqui nessa região Então a gente já tá meio que se familiarizando aí com as coisas E vamos tomar um tererê então, né? Essa aqui é a nossa cuia de tererê Aqui, ó Deixa eu abrir aqui Nesse pedacinho aqui que tá sujo Tem que passar uma aguinha Vai a erva Aí a gente fecha ela aqui Ela já vem com essa bomba aí E lá embaixo Lá dentro, né? Lá embaixo Dentro ali a gente coloca o suco Gelo e água A gente gosta de tomar com suco Eu, na verdade, gosto de tomar com suco O Gabriel prefere mais tomar só com água Mas dá pra tomar dos dois jeitos, né? Isso aí Então eu vou fazer com suco de limão E a erva que a gente usa essa aqui, ó Ah, lembrando que a gente colocou Uma forminha de gelo lá no nosso congelador Por isso que a gente tá fazendo tererê Vai dar pra colocar gelo aqui dentro E ficar bem geladinho Estamos aí fazendo nosso almoço agora Olha só Vamos esquentar a carne de porco Junto com a batatinha e um arroz Cebolinha Cebolinha Bem temperadinho Fazer um arrozinho E é isso, né? Isso aí Tá pensando em comprar um protetor de fogo Porque olha como pega o vento aqui, ó, né? É, por causa do vento, né? Pra gente cozinhar pro lado de fora Quando dá, tipo, que nem hoje é um dia que tá ensolarado Só que daí tem vento Daí tem que cozinhar pro lado de dentro E eu tô usando a tábua Olha, deu essa pecar na tábua Uma outra vez que a gente tentou usar E tem aqueles protetor que é certinho, né? Se a gente coloca ele, vai Então vamos ver Quando a gente achar Vamos fazer a aquisição Isso aí Tá vendo por que que a gente tem que comprar? Tava aqui, né? Deu um roubo mexendo na carne e falei Ué, não tá queimando? É estranho Quase botamos fogo na... Na talba? Meu Deus, Gabriel Mas você tem que dar mais pra usar agora? Dá sim Só do outro lado E a Bruna tá servindo dois pratos ali Hoje vai ter prato feito nessa casa Comida na medida E quem que é esse primeiro aqui que tem mais? Deu, né? Será? Cara, tá bonita Tá indo lá da Kombi pra dar uma voltinha Na verdade, ir atrás de um Wi-Fi pra subir nossos vídeos Isso aí A gente tem internet O plano da nossa internet Inclusive, teve gente que perguntou aí Quanto que a gente tá pagando A gente conseguiu 240 megas Gigas Gigas 120 gigas Isso De dia Medo de dia E 120 gigas a partir das 11 da noite até as 7 da manhã Isso Operadora da Claro A gente vai pagar 129,90 no boleto Ou no cartão Se a gente conseguir colocar no débito automático No Nubank Que eu nunca fiz Vai dar... 120 119,90 Isso Ah, se você já colocou no débito automático No Nubank Comenta aí embaixo Como é que faz aí É, que a gente tá querendo fazer E não tá conseguindo Ainda não chegou a fatura Mas isso que tem que ser quando chegar E tal Eu nunca fiz Claro, né? Ai, Fiana Na mãe, estourei meu chinelo Começou o chinelo novo agora Agora Vamos lá E a gente tá indo lá Claro que Pra trabalhar A gente geralmente vai em sorveteria O pessoal que vem de açaí, né? Que daí é um pouco mais em conta E a gente consegue trabalhar A internet Praticamente sempre é boa, né? E também pra usar o banheiro Essas luvas não foram feitas pro Gabriel Só uma dificuldade básica Abramos aí o sorvete e já garantimos o wi-fi também pra subir os nossos rios Então aqui na barra da lagoa, né? Então aqui na barra da lagoa, né? Sorveteria sensação Vai muito bom Sorvete também Isso aí galera Já anoiteceu por aqui Tomamos banho E tem uma novidade muito especial pra falar pra vocês A Bruna também tá bem contente com essa novidade A gente fechou uma parceria Pra fazer um passeio de barco até a ilha do Campeste, né? Isso aí, é uma ilha muito bonita Muito bonita Tomara que a gente pegue a água limpinha lá, né? Nossa, é um atrativo turístico aqui de Florianópolis Muito, muito legal A gente sai 9 e 15 da manhã E acho que embarca lá umas... Não sei se é quase 10 horas que a gente sai de barco aqui de... Onde que a gente tá mesmo? Barra da Lagoa Barra da Lagoa A gente sai de barco às 10 horas, eu acho, da Barra da Lagoa E demora 1 hora e 15 pra chegar lá na ilha do Campeste Daí lá a gente fica em torno de 4 horas Então a gente vai só retornar de novo pra cá Lá por 4 e meia, 4, 4 e meia da tarde Aí o que que acontece? Todo esse tempo lá vai dar fome, né, minha gente? E só tem um restaurante e um outro negocinho que vende algumas comidas Mas se aqui já é caro, tu imagina numa ilha, né? É Vai ser muito caro Então o que que a gente tá fazendo? Os mão de vaca Bauru! Vamos fazer um sanduíche pra levar os Bauru Porque a gente gasta bem menos, né, minha gente? Vamos levar 3 Bauru de cada 3 Bauru de cada Mas é o dia inteiro, né? É o dia inteiro? A gente vai ficar o dia inteiro E já colocamos água, congelar umas 4 gavinhas de água Pra não levar água, pra não comprar água lá também, né? E pra armazenar o nosso Bauru também, né? É Na nossa mini caixinha térmica Que é uma bem pequenininha que a gente comprou pra descongelar a geladeira quando deu problema É Aí a gente vai ter o que comer Vamos lá então fazer esses Bauru 1, 2, 3, 4 5 6 Hoje vai ser mais um dia de linha de produção Isso aí O queijo não tinha 6 Tinha só 4 queijos E a gente dividiu aqui e vai ficar Vai ficar bom Não vamos brigar por causa do Bauru, né? Não Só se tiver com muita fome É É isso aí, então, minha gente Esse vídeo vai ficando por aí Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no nosso canal Curtir, compartilhar Ativa o sininho Isso é tudo de graça E você pode estar ajudando a gente fazendo isso aí Então até o próximo vídeo Na ilha do Campeste Tchau Tchau Tchau